No século XIX, a correspondência entre dois homens foi importante para que a teoria da evolução fosse revelada ao mundo. A relação entre Charles Darwin e Thomas Vernon Wollaston é uma história pouco conhecida e uma amizade de vários anos. No final, um deles ocupou o centro da história da ciência. Música Durante o século XIX, o porto do Funchal não servia apenas para escalas de navios. Trazia também pessoas de toda a Europa que, em busca de cura para as suas doenças, procuravam no clima ameno da ilha um inverno tranquilo. Algumas destas pessoas eram ou passaram a ser naturalistas. Renderam-se à exploração da ilha como forma de ocupar o tempo e levaram de volta exemplares e registros das suas explorações que converteram em publicações, algumas ainda com grande atualidade. Em outubro de 1847, Thomas Vernon Wollaston fez, aos 25 anos, o que muitos britânicos faziam a conselho dos médicos. Veio passar um inverno à Madeira para melhorar a saúde. A viagem foi a primeira de nove, entre escalas e estadias. Aqui descobriu a paixão pela natureza da Madeira e de outras ilhas atlânticas. Publicou diversos livros, mas ganhou projeção, sobretudo por causa de Charles Darwin e da sua teoria da evolução das espécies. Apesar de, na viagem à volta do mundo, a bordo do Beagle, Darwin não ter podido visitar a Madeira por causa do mau tempo, o interesse por estas ilhas nunca diminuiu. O conhecimento foi adquirido por intermédio dos naturalistas que aqui tinham realizado estudos. Durante os anos de preparação de A Origem das Espécies, Darwin continuou a recolher informação, alimentando uma vasta rede de correspondentes. Desse tempo, sobreviveram 14.500 cartas. Algumas delas referiam à Madeira. Estas ilhas eram um tema de conversa com os amigos William Jackson Hooker, botânico, e com o geólogo Charles Lyell, mas também com Wollaston, cuja obra Darwin considerava admirável. Logo no primeiro inverno passado na Madeira, Wollaston estabeleceu contacto com Richard Thomas Lowe, reverendo da Igreja de Inglaterra e também um naturalista. Viveu na Madeira entre 1831 e 1852, duas décadas que fizeram dele o maior conhecedor, na altura, da fauna e, sobretudo, da flora das ilhas. Além de ter publicado vários livros, Lowe, que também foi correspondente de Darwin, introduziu Wollaston no estudo da natureza. De Richard Thomas Lowe, que foi, no fundo, o primeiro grande naturalista, senão o maior naturalista, que, com mais detalhe e com mais esforço, e durante mais tempo, estudou a fauna da Madeira, que, no fundo, colocou a fauna da Madeira no mapa do interesse científico mundial da altura. Na primeira viagem, Wollaston ficou-se pela zona do Funchal. Quando não estava em trabalho de campo, frequentava este edifício. Na altura, era o Hotel-Restaurante Esplanada do Terreiro da Luta. A estadia durou nove meses, tantos como os da segunda viagem, um ano mais tarde. Com o passar dos anos, sentia-se mais robusto e saudável. E aventurou-se em explorações fora do Funchal, no Porto Santo e desertas, acampando em lugares inóspitos e identificando cada vez mais espécies. De que falavam estes homens nas suas cartas? Que exemplos de evolução eram estes que colocaram estas ilhas no centro de uma das teorias mais importantes de sempre? Darwin tinha um grande conhecimento das Galápagos, mas precisava comparar essa realidade com outras ilhas. O arquipélago da Madeira acabaria por fornecer respostas a algumas destas perguntas através da rede de correspondentes que incluía Wollaston. A Madeira foi utilizada por Darwin para ilustrar a diversidade de espécies em dois grupos. Os coleópteros, grupo que inclui escravelhos e besouros, e os moluscos terrestres, o caracóis. Estas eram, precisamente, as paixões de Wollaston. Aqui há dois grupos que têm produzido uma diversidade extraordinária. Os insectos, que é normal, porque têm também o recorde a nível do mundo, do mais que há animais que há no mundo, de seres vivos, são insectos. Dentro de insectos, escravelhos, e dentro de escravelhos, os gorgulhos. Outro grupo que é muito radiativo, muito importante, são os moluscos. E o caso de Madeira é excepcional. Eu penso que por a idade do arquipélago e, sobre todo, a idade do Porto Santo. E o interesse que mostrou Darwin, por os estudos de caracóis, da Madeira, eu penso que com mais interesse que aos escravelhos, é porque existe a formação fóssil. Em Madeira estão mais de 200 espécies vivas, mas também há fósiles, e isso permite ver a transmutação das espécies que interessavam precisamente a Darwin. Estamos perante um recorde de diversidade de caracóis. São cerca de 290 espécies, entre vivas e extintas. Isso faz uma das maiores diversidades do mundo. Sim, existem outras áreas, como as áreas tropicas, na Nova Zelândia, que têm uma diversidade muito alta de escravelhos, provavelmente por razões diferentes. Mas áreas onde é fácil para os escravelos ficaram isolados de um outro são os que você encontra um alto nível de diversidade. Por exemplo, em alguns generos de escravelos, há muitos espécies na Alps, em diferentes vális, e no Pireneas, porque esses montes são limestones, e têm vális profundas, em que os escravelos podem viver, mas se isolados de uma outra vália perto. As islas oceânicas de Madeira têm este patrão em paralelo, separados por água, em este caso, em vez de terra. Os caracóis interessaram Darwin ainda por outra razão. É que a existência de conchas de espécies fósseis, ao lado de outras de espécies vivas, demonstra a formação e extinção das espécies, o que é uma evidência de evolução. Darwin estava em contato com essas duas pessoas, e ele discutiu as madeiras e as mails em correspondência, e, para um extent, em seu major writing, porque ele tinha heard of them from these duas experts. Eles discutiu, por exemplo, o fato de que os faunas no Porto Santo e no Madeira olham mais similares do que os modernos. E eles discutiu, eles perguntam sobre o que isso deveria ser. E eu acho que a kindes de resposta que eles produzem, a kindes de comments que eles fizeram, são muito relevantes para os estudos presentes da fauna. Não é difícil encontrar os fósseis a poucos metros de espécies vivas. Basta ir às Dunas de Piedade, no Caniçal. Nesta área, que se estende até à belíssima Baía de Abra, existem qualquer coisa como 35 espécies vivas. Destas, 24 são endémicas. O Porto Santo e os seus ilhéus adjacentes são casos únicos. Apesar da sua pequena dimensão, apresentam grande diversidade de espécies exclusivas. Das 106 espécies, 26 são fósseis. E 80 ainda existem. Destas, 62 são endémicas, o que quer dizer que não ocorrem em mais nenhuma parte do mundo. Feitas as contas, a porcentagem de espécies endémicas é de 77,5%. Um caso único no mundo. Mas há 30 espécies em perigo de desaparecer no Porto Santo. A ação humana é a principal causa. Além dos caracóis, Darwin usou a madeira e as notas de Wollaston para outros exemplos. Os polióptoros, sobretudo os escaravelhos, estão representados nestas ilhas por centenas de espécies. Alguns apresentam asas grandes e capacidade de voo. Outros têm asas pequenas ou perderam-nas por completo. Wollaston reparou que nas ilhas desertas, as asas destes animais eram pequenas ou inexistentes. Como são ilhas estreitas, se os polióptoros tivessem asas grandes, seriam levados pelo vento e acabariam por morrer no mar. Com as asas pequenas ou sem asas, conseguem resistir ao vento e esconder-se, até que o mau tempo passe. E como é que este exemplo mostra a evolução? Imaginemos um escaravelho com asas numa ilha de poucos metros quadrados, sem qualquer ponto de terra na proximidade. Ter asas, nesta circunstância, é pouco útil, pois o único local para aterrar seria o mar e, a consequência, a morte. As desertas, por isso, têm menos espécies com asas do que a Ilha da Madeira, que é maior. Isto demonstra que a seleção natural é uma força potente da natureza que impulsiona a evolução. A diversidade de espécies também é importante. Ajuda a explicar a evolução na medida em que, a partir de um ou poucos colonizadores, podem surgir várias espécies. este processo tem o nome de radiação adaptativa. Naquela época, ele chamava a atenção a quantidade de espécies. O que hoje sabemos, depois de estudar com mais detalhes e com técnicas modernas, em concreto, o estúdio que eu hei desarrollado, não só o estúdio da morfologia, sino o estúdio molecular, que permite precisar que espécie deriva de qual outra. Por exemplo, aqui, em Madeira, encontramos que três gêneros que se consideravam que eram independentes, em realidade, todos são uma mesma coisa. De uma única espécie colonizadora, se formaram 36 espécies, e algumas tão distintas, porque adaptaram hábitats muito diferentes, que se pensava que os coetáneos de Darwin, Wollaston, pensavam que eram gêneros diferentes. E simplesmente é que as espécies habituadas a viver, ou os árvores a comer as folhas, quando cambiam e vivem no suelo, na hojarasca, as folhas, e o corpo se transformam. Há outra que vive dentro da terra, perdidos os olhos, despigmentada, a medir um milímetro. Há outra que vive no Porto Santo e come os líquenes nas rocas. Então, é aí onde se vê como de um único colonizador se pode formar toda uma radiação de espécies, e o plástico, que é a matéria viva. Através das ilhas, Darwin conseguia observar momentos diferentes do processo de evolução, que é lento, muito lento, dura milhares de anos, mas acontece todos os dias um pouco. Quando folheamos a origem das espécies, notamos que para cada mecanismo, ou ideia de evolução que procurava explicar, Darwin recorria ao melhor exemplo, ou que melhor se adaptava. As ilhas serviam para dar resposta a perguntas básicas. Qual a distância necessária entre as ilhas ou entre estas e o continente para que os grupos de seres vivos se isolem e acabem por evoluir para novas espécies? Como chegam os primeiros seres vivos às ilhas? Como se comportam, uma vez chegados a um território novo e desconhecido? O que acontece a estes novos colonizadores? Se um animal ou planta conseguir chegar a uma ilha e sobreviver, pode aumentar a sua população e colonizar novas áreas. Mas para que surjam novas espécies, é preciso que os grupos de colonizadores estejam isolados entre si. Cada grupo adapta-se a um ambiente ligeiramente diferente, diverge, até já não ser possível haver cruzamentos entre eles. Nessa altura, surgem novas espécies. Não há uma distância padrão para esse isolamento. Tem tudo a ver com a mobilidade, no caso dos animais, o capacidade de dispersão de sementes, no caso das plantas. Darwin quis recorrer às aves para abordar o tema num grupo com maior alcance na deslocação. Entre as aves, era preciso distinguir as marinhas, com a capacidade para voar grandes distâncias, e as terrestres, com capacidade de voo mais limitada. Nas Galápagos, existem 26 espécies de aves terrestres. 21 delas são endémicas. O melhor exemplo é o tentilhão de Darwin. De uma ilha para a outra, os grupos permaneceram isolados. Isso acabou por originar novas espécies que se identificam pelas diferenças na forma dos bicos. Naquela altura, era conhecida apenas uma espécie de ave terrestre endémica na madeira, o pombo turcás. Hoje, existe outra, o bisbis. Darwin considerava um número baixo, mas explicava que o facto de a madeira estar muito afastada, quer do continente europeu, quer do continente africano, tornava mais difícil a sua colonização por aves terrestres. As Galápagos também são afastadas do continente sul-americano. Mas várias das suas ilhas são muito próximas entre si. Isso tornou mais fácil a migração de grupos de aves de umas para as outras. A posterior radiação adaptativa levou a que surgissem novas espécies. O número de espécies endémicas entre as aves marinhas é bem menor. A sua elevada mobilidade torna mais difícil o isolamento, o que dificulta o surgimento de novas espécies. Na madeira, hoje, são conhecidas duas aves marinhas. A freira da madeira e a freira do bugio. Em 1859, ainda não se sabia da sua existência e por isso Darwin refere apenas que estas ilhas eram destino de nidificação de dezenas de espécies de aves marinhas vindas da Europa e de África. Ainda hoje é assim. É impossível não falar das cagarras, que nas selvagens têm a maior colónia de nidificação do Atlântico Norte. Ou do calcamar, que na selvagem pequena ocupa quase toda a superfície disponível com a maior colónia do mundo. Outras espécies, como os roques de Castro ou as almas negras, encontram nas desertas um bom lugar para reprodução. Nas Galápagos, as aves marinhas não foram para Darwin tão importantes como as terrestres e, no entanto, são indissociáveis da paisagem. São uma imagem de marca, indiferentes à presença humana. Por outro lado, os répteis foram muito importantes. Darwin dedicou atenção às tartarugas terrestres e às iguanas, porque nas ilhas oceânicas não existem alguns grupos de animais ou plantas que aqui são substituídos por outros grupos. Nas Galápagos, o papel dominante dos mamíferos terrestres, que não existem, é ocupado pelos répteis. Por isso, a paisagem é dominada pelas exuberantes tartarugas gigantes, pelas abundantes iguanas terrestres ou ainda pelas singulares iguanas marinhas com esta capacidade de nadar e obter alimento no mar, uma adaptação única no mundo. Darwin também constatou que não existe competição entre estas espécies de répteis. Isto acontece porque as espécies de tartarugas terrestres estavam distribuídas por ilhas diferentes. As iguanas terrestres também não têm competidores. E as iguanas marinhas, que são de uma espécie diferente das terrestres, não competem pelos mesmos recursos alimentares. de uma espécie de Na Madeira, a lagartixa é o único réptil presente em todas as ilhas e não tem competidores. Apenas na selvagem grande existe outro réptil, a osga, que por ter hábitos diferentes não compete com a lagartixa. A floresta Laura e Silva da Madeira, hoje património mundial da Unesco, também não ficou de fora da teoria da evolução. Em A Origem das Espécies é citado o botânico e paleontólogo suíço Oswald Herr, que defendia que no tempo dos dinossauros este tipo de floresta dominava a Europa. Atualmente está extinta, com exceção da madeira e algumas presenças nas outras ilhas da Macaronésia. Como a madeira durante o período glaciar não esteve sujeita às mesmas condições de frio que levaram à extinção da floresta na Europa, a Laura e Silva sobreviveu e foi se adaptando às condições da ilha ao longo de milhões de anos. Esta é outra evidência de evolução. Os seres vivos chegam às ilhas de diversas formas. Ao ler a obra de Darwin encontramos diversos exemplos. O mais exuberante foi um relato de Richard Thomas Lowe, que em novembro de 1844 descreveu nuvens de gafanhotos que invadiram a madeira. Durante dias encheram os céus, depois desapareceram quase tão de repente como tinham surgido. Estas pragas acontecem ocasionalmente. Os animais são empurrados pelo vento oriundo do norte de África. Em todo o caso, esta referência foi importante por dois motivos. Por um lado, porque, entre tantos, alguns podiam ter sobrevivido e colonizado a ilha. Por outro lado, porque no sistema digestivo dos gafanhotos podem ter viajado pequenas sementes de plantas que assim encontram um meio de transporte para colonizar uma nova área. O transporte de pequenos animais, como insetos ou caracóis, pelo vento, o transporte de sementes no sistema digestivo de alguns animais, como as aves ou os gafanhotos, o voo direto das aves, são algumas das formas de colonização das ilhas por novas espécies. Mas há outras. Uma das principais formas que se julga que as ilhas oceânicas foram colonizadas é o que se denomina genericamente rafting. No fundo, são jangadas de gestação. Hoje em dia, quem for a uma zona tropical e vir os rios tropicais, vê que existe imensa gestação, que é libertada pela corrente do rio e que depois é lançada para o mar e que muitas vezes sobrevive no mar centenas ou até milhares de quilómetros e vai bater a outros sítios. Nessas ilhas de gestação, logicamente, algumas vezes existem animais e que conseguem sobreviver à salinidade do mar, etc. A lagartixa da Madeira é vista como um exemplo deste tipo de colonização. Por vezes, os seres vivos chegam às ilhas não oriundos do continente, mas sim de outras ilhas. Este mecanismo é conhecido por stepping stones. Mas, de facto, para encurtar a distância que os animais têm que superar para chegar às ilhas, os geólogos descobriram que muitas destas ilhas, como a Ilha da Madeira, como as Ilhas Galápagos, como o Hawaii, que são os principais exemplos evolutivos que nós temos neste momento no mundo, tiveram ilhas precursoras, que hoje em dia são simplesmente montes subaquáticos, já não chegam à superfície do mar. Essencialmente, a ideia é que essas ilhas pré-históricas foram primeiro colonizadas, estão mais perto do continente, e depois foram erosionadas à medida que outras ilhas mais distantes foram aparecendo. Aquilo que aconteceu é que, então, a colonização das ilhas que nós temos hoje em dia não se deu diretamente a partir do continente, mas deu-se a partir de ilhas precursoras que tenham existido antes. Na Madeira, isso foi demonstrado, existem montes subaquáticos, por exemplo, entre a Madeira e o Cabo de São Vicente, em Portugal continental, e que se julgam terem sido ilhas historicamente. Algumas espécies chegaram às ilhas pela mão do homem. Animais domésticos, gado, plantas de cultivo, árvores de fruto ou simples plantas ornamentais são exemplos. Se não fosse o homem, algumas teriam dificuldade em chegar. É aqui que entra o exemplo dos anfíbios. As rãs nunca conseguiriam sobreviver a uma viagem marítima devido à sua total intolerância à água salgada. No entanto, quando introduzidas pelo homem, conseguiram viver e desenvolver as suas populações. Para todos estes exemplos, contribuíram os gênios combinados de Charles Darwin e Thomas Vernon Wollaston. Da amizade entre ambos, nasceu o convite para que Wollaston fizesse parte do pequeno grupo de naturalistas convidados a discutir as ideias de Darwin na sua casa de Down, no fim de semana de 26 e 27 de abril de 1856. Darwin conheceu os livros de Wollaston, Coleopter Maderencia, e quedou muito fascinado, e, sobretudo, por isso, eu não tinha interesse em conhecer as ilhas, mas não pude. Mas eles eram amigos. E eu penso que o livro sobre a variação das especies, que publicou Wollaston dois anos antes que o livro de Darwin, Wollaston se o dedica a Darwin. E isso, eu acho que provém de uma reunião que houve na casa de Darwin. eles eram amigos e conhecidos, mas essa reunião teve que ser muito, muito catastrófica. De hecho, os amigos de Darwin disseram que Wollaston saiu muito desgustado por as ideias de Darwin. Wollaston era creacionista. E Wollaston publica um livro de variación de especies totalmente creacionista, e se o dedica a Darwin. Eu acho que é um acto quizá de arrogância, dizendo, mire, eu conozco as especies, e visto isto, não? Na dedicatória do livro sobre a variação das espécies com especial referência para os insetos de 1857, Wollaston escreve que os trabalhos de Darwin em diversas partes do mundo contribuíram muito para o conhecimento sobre a geografia dos animais. A dedicatória foi um reconhecimento, mas também serviu para marcar as diferenças. Nesta altura, o creacionista Wollaston já sabia que tinha dado um contributo para uma teoria que ia contra a sua própria ideia de que as espécies tinham sido criadas por desenvolvimento divino de um criador. Quando Darwin publicou A Origem das Espécies, a 24 de Novembro de 1859, os dois amigos assumiram posições divergentes. Um ano mais tarde, Wollaston escreveu um artigo contra o livro e teoria de Darwin. Acusava-o de substituir Deus pela natureza. Mas quem é essa natureza? Temos o direito de perguntar que tem um poder tão tremendo e a cuja eficiência se atribua em feitos tão maravilhosos, escreve Wollaston de forma iluquente. A amizade estava em risco. E, posterior, a amizade deles estava complicada. E, de fato, a pior crítica que se fez ao livro A Origem das Espécies de Darwin foi escrita por Wollaston em uma revista inglesa local de forma anônima, mas era de Wollaston. O próprio Darwin se deu conta. Não é que ele fosse religioso. Su padre o foi, mas teve uma educação religiosa. E isso é algo que pesa muito. E eu, precisamente, creio que é um dos grandes exemplos de como uma creência, um conhecimento revelado pode impedir o avanço da ciência. O próprio Darwin nas cartas a Henslow, aos seus amigos, dizia que é incrível como o material que tem Wollaston chega justo às ideias contrárias. A 16 de setembro de 1860, Wollaston escreve uma carta a Darwin. Nela diz que admira o seu arrojo na igual proporção em que detesta a sua teoria. A partir daqui, os dois homens voltaram a ver-se apenas uma vez. Darwin visitou Wollaston numa tentativa de fazer as pazes, sem sucesso. As cartas cessaram. Os dois naturalistas estavam em campos opostos da ciência, mas isso não impediu que Darwin tivesse ajudado o amigo a enfrentar dificuldades. Wollaston teve um revés econômico na vida. Havia invertido dinheiro numa companhia de treinos e perdeu o dinheiro. E então a Academia de Ciência, a Leninian Society, onde ele era membro, tentaram reunir para ajudá-lo economicamente. e Darwin, quando estava todo precisamente muito tenso por esta relação, sem embargo, ele ajudou e aportou dinheiro. As cartas se interrompieron. Eu não pude ler cartas posteriores e foi uma ruptura intelectual ou acadêmica. Sem embargo, Darwin se ajudou a Wollaston junto com outros a sair adelante e depois saiu adelante. Darwin e Wollaston continuaram a trabalhar até ao fim da vida. Só que o mundo estava a mudar a partir da teoria de Darwin. Wollaston estava na equipa perdedora. Só a sua profunda convicção religiosa explica que se tivesse mantido criacionista. no entanto, o mérito do trabalho de Wollaston é inquestionável. antes de Wollaston pode que se conhecieron 300 especies de carabellos. Con Wollaston subiu mil e pico. Ele descreviu a maior parte da fauna de Canarias Madeira. É um honor que ele tem e que até há pouco não se havia reconhecido. simplesmente porque quedou no grupo dos perdedores por ter se enfrentado a Darwin. Se não tivesse sido por esse motivo, eu penso que Wollaston estaria hoje em um dos altres da ciência. Tinha muito mérito e entre eles uma coisa que naquela época era pouco comum, de fato, Wollaston foi quem introdujo o tomar a nota precisa das localidades. Antes, a recolha de animais América, Asia, Iberia, Portugal, nada que ponia o lugar exacto. E Wollaston se deu conta aqui em Madeira da importância de um barranco de um do outro porque mudava a fauna. Então, ele começou a introducir a etiqueta de localidade com muita precisão. E ele foi o primeiro que fez isso em ciências. Foi por achar que o papel de Thomas Vernon Wollaston merecia ser melhor compreendido que António Machado Carrillo escreveu um livro Um Entomólogo na Macaronésia, dedicado à vida e obra do naturalista. Se Wollaston tivesse escolhido a equipa vencedora, ocuparia hoje um lugar cimeiro entre os homens da ciência. Mas isso significava renunciar às suas convicções. Com o passar dos anos, foi ficando mais isolado entre os naturalistas. Morreu em 1878, continuando a acreditar que Deus estava na origem da criação das espécies. A qualidade dos seus estudos é reconhecida pelos cientistas de hoje. A sua obra é notável e fundamental para o conhecimento da diversidade biológica das Ilhas Atlânticas. Pela qualidade deste trabalho, Thomas Vernon Wollaston também conquistou o seu lugar na história. Darwin seguiu o seu caminho evolucionista e passou o resto da vida a aperfeiçoar e aprofundar as suas ideias. Inspirou debates e uma legião de seguidores. Novas descobertas foram feitas, sem pensar que para a construção da teoria da evolução, um homem, na madeira, ajudou Charles Darwin. Inscreva-se